Depois do filme do momento, temos Little Mouse no pedaço. Não é tela de sucessos não, é o ratinho num evento massa aqui no Rio. Galera, olha só, estou sobrevoando o Rio de Janeiro de Asa Delta. Que sensação deliciosa dessa cidade maravilhosa pelos ares. Mas é tudo realidade virtual, que é uma das coisas que mais está bombando aqui no Rio2C. O maior evento de tecnologia, inovação e criatividade da América Latina. São vários expositores, mais de 37 mil de todo o planeta está aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, o SBT marcando presença aqui no Rio2C. Olha só as novidades desse lugar. Inclusive, gente, olha quem está dando palestra. Ratinho, a reinvenção da massa. O nosso querido ratinho está lá dentro, falando para o povo qual o segredo do sucesso para falar para a classe C e manter esses números de audiência que a gente tanto gosta de ver no SBT. Vamos lá falar com ele? O pau vai querar! Você não é o pai. Sempre é uma surpresa. Vale a pena mesmo. Qual a frase dita por D. Pedro ao proclamar a independência? Sabe, sabe? Eu vou dar a louca minha astúcia. Gente, Fernando Pelégio, diretor de planejamento artístico e de criação do SBT. Pelégio, Rio2C. Falando em inovação e criação, necessária a presença do SBT aqui. TV aberta. TV aberta tem que estar presente. TV aberta está crescendo cada vez mais, ao contrário do que as pessoas imaginam. TV aberta. Nunca tanta gente viu TV aberta. Nunca tanta gente viu o SBT. O SBT tem 44% acima do que há 10 anos. Os produtos do SBT estão com quase um bilhão de visualizações todos os meses. Um bilhão de visualizações nos produtos do SBT. Só nos envaidece. Então, além da TV aberta, a internet só nos ajuda a propagar os produtos do SBT. Galera do Cariocó, olha quem está aqui do meu lado. Galera do Ratinho, o apresentador mais popular desse país. O mais popular é o Silvio Santos. Eu fico aí, terceiro, quarto, colocado. Acho que você leva para o palco ali um reflexo do que é a sua vida? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas que me assistem na televisão sabem que eu sou desse jeito. Que às vezes cometo besteira, mas ao mesmo tempo que eu cometo besteira, eu tenho a coragem de pedir desculpa. Ô, desculpa, errei com você, por favor. Então, eu sou desse jeito. Eu acho que isso eu levo para a televisão. Dá um beijo agora. Ah, claro. Ai, Ratinho, eu quero ser o seu beijinho. Me perguntam que é por favor. Viu, seu dançar? Eu nunca tive internet lá dentro do programa. Agora estou tendo que colocar algumas coisas na internet, né? Porque é a realidade. Você vai no boteco, o boteco, o cara está com o celular lá no boteco. Então, você está dentro da realidade dele. Tem feito isso, tem dado certo. Porque 20 anos atrás, quando eu comecei, não tinha, né? Era muito pouquinho o celular, aquele celularzão ainda. Agora não. Agora todo mundo tem a sua televisãozinha. Todo mundo pode dar a sua opinião. A quantidade de pessoas que ela vai atingir é que é a diferença. Mas todo mundo tem a sua televisão, tem o seu canal de comunicação. Eu acho que a WhatsApp, a internet, ela veio exatamente para dar um canal de comunicação para as pessoas. Não é mais só o Ratinho que fala na televisão. Qualquer um, não é mais só o Rafael que fala. Todo mundo tem o seu canalzinho. Aí, um atinge mais, o outro atinge menos. E o Rio de Janeiro para você? Tem uma grande audiência, o público carioca. A única coisa que me faria um dia vir trabalhar na Globo, porque a Globo nunca vai me chamar. Chama de outros nomes, né? Mas para trabalhar não vai me chamar. Eu acho que a única coisa que eu gostaria de ser chamado um dia para vir trabalhar, é para vir trabalhar, morar no Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Essa cidade é linda, de uma hora. Eu sou apaixonado. Aqui todo mundo se apaixona pelo Rio. E tem um monte de notícia ruim, mas se você pegar as notícias boas, são muito melhores que as notícias ruins. O segredo é esse, gente. Olha, faça sucesso, ganhe dinheiro, mas mantenha a sua humildade, sua simplicidade, seu jeito de falar. E é isso. Com muito amor e carinho, né? Exatamente. Um abraço para vocês. Obrigado, Rafael. Eu não tiro essa porcaria desse programa do ar porque ele dá o dia.